Para a gente finalizar esse tema, você falou do kit gay, na verdade não existiu, o governo nunca lançou um kit gay, né? O governo tinha uma política anti-homofobia para combater a violência nas escolas contra homossexuais, combater o preconceito. E isso, se não me engano, foi até o garotinho que cunhou essa expressão, o kit gay. Quer dizer, não existia um kit gay, não existia uma política deliberada de se lançar um kit gay nas escolas, isso nunca foi feito. Essa confusão não gera problemas, inclusive, por exemplo, nesse caso, até retrocessos de uma discussão que é importante de se fazer, que é a violência dentro das escolas contra pessoas que têm uma orientação sexual diversa da maioria? Olha, houve sim o kit gay, eu era vice-líder do governo, eu tive diversas reuniões com o Haddad, isso fez parte do Programa Nacional de Educação, que tinha que ser votado nos municípios. E eu enfrentei isso quando era prefeito. Havia, sim, princípios para que você tirasse, por exemplo, das escolas banheiro de menino e menina, expusesse um só. Que havia também aquela coisa de você não chamar mais de aluno e aluna, mas ser estudante. Houve escolas, por exemplo, que adotaram na festa de São João, não só o casamento de menino com menina, mas menino com menino, menina com menina. Havia toda uma intenção, não era só de quebrar o preconceito, não. Era, de certa forma, incentivar, e num momento muito precoce, que isso entrasse na pauta, que fosse discutido. Não existe menino, não existe menino, isso é uma formação cultural. E para você saber se você é ou não é, você tem que experimentar. Isso passou, sim, pela pauta. Houve discussões imensas. Eu fui lá, na época, com a bancada evangélica. O Haddad dizia que havia muita homofobia, e a gente achava que era mesmo, mas que era um assunto para ser discutido na questão jurídica.